Está bem. Difícil, fácil. Fácil. Eu sei que é isso. Ótimo, já tá. Não, não é a cherry? Não. Não, não é a cherry? Eu não ouvi esse disco, é o disco novo do filme, né? É, exatamente. Eu vi o filme, cara. Muito bom. Você viu o filme já? Eu vi o filme no avião, quando eu estava indo para lá. Ah, que legal. É bom? O filme é bem legal. Eu vi em inglês, eu não falo muito bem em inglês, né? Não entendi muito bem algumas falas, mas o filme é bem legal, cara. Acertei, mas é. Aí, muito bem. Em trilha sonora, que não é muito fácil, né? Faixa 11. Esse aqui, acho que você deve ter em casa. Opa. Dá o play, fica melhor. Ô moço, eu tenho uma herança ali no banco em frente. Ah, eu sei o que é isso, cara. Me chamaram para fazer um remix pro Moreira. Ah, é? Isso é muito legal, cara. Essa música eu não conheço. Moreira da Silva, é bem legal, cara. É tipo... Essa música é o conto da mala. Pode olhar, doutor. O negócio é direito. Pô, é um rapper, né, cara? É exatamente isso, cara. Isso aqui eu acertei, né? Faixa 3. Alta. Alta. Desculpa. Deixa entrar a voz, não é possível que você não reconheça. Deixa algum amigo meu pagar esse mico. O que é isso que eu não conheço? O que é isso que eu não conheço? É, o Titãs, é? Ah, Titãs novo, cara. É. Caramba, pareceu sertanejo, cara. Bom, eu não gosto muito de Titãs, não. Não, né? Eu gosto... Acho que Soli Ferraira é a fase... Da antiga era a fase que eu até gostava. Mas depois eu não gostei muito. Foi... Acho que fui ficando meio brega, na verdade. É, mas nada quanto? Faixa 5. Parece aqui tudo, mas... Você pode, esse aqui é seu, esse daqui eu também. Olha que legal, cara. Isso é muito. É lançamento? Não, isso não. Legal pra caramba. Muito legal. Mas não conheço, não. O que é? É o Age and the Foundation. Bem legal, cara. Primeira vez que eu fui pra Amsterdã, tinha um show que a gente perdeu, cara. Esse costume de brasileiro de parar na frente do show e ficar no bar do lado, tomando a cerveja. Perdeu a hora. A gente chegou lá no show. Tava lotado. Tava lotado e... Ficou bem legal. Qual é o seu, Paula? O meu é esses dois aqui, né? Você vai levar o public enemy. Valeu, Marcelo. Tá bom, valeu. ¯っぱ져 Ôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê